E vocês, tá bom? É eu mesmo, e essa rapaz bobiça? Que é um zirracatoco, meu povo? E eu vou mostrar pra vocês hoje uma das profissões que é diferenciada, que não existia não e hoje existe. É uma profissão, digamos assim, é meio perigosa, é meio perigosa. O que eu posso falar no começo é isso, vocês sabem hoje. Vou mostrar pra vocês, tá bom, comadre? Vou mostrar pra vocês hoje aquilo ali, gente, ó. O homem que carrega os cachorros, o homem que carrega os animais. Essa profissão, dog walker, né? Como é que é o nome? Dog walker, passeador de cães. Dog walker? Isso. Dog walker? Exatamente. A função hoje do dog walker é passear com cães, né? A maioria dos donos de cães hoje... Mas é com os animais. Exatamente. É só cão mesmo? Gato? Jabuti, leão? Não. Hoje eu só passeio com cão, entendeu? Mas geralmente tem pessoas que passeiam com gato, né? Entendi. Então, hoje essa profissão, ela é muito importante na vida dos cães, né? Porque a maioria dos donos hoje, ela não tem tempo pra andar com os cães, né? E a dia de dia corrido, trabalho, estudo. Então, às vezes, os donos dos animais não tem o tempo de ir pra passear. É, não tem tempo. Então, esses passeios hoje duram em média mais ou menos de 40, 50 minutos, né? Por cada cão. Hoje, o valor que a gente cobra por cada cão, a gente cobra uma média de 400 a 600 reais por cada cão. Mas você faz no dia? Isso, isso. São 20 passeios durante o mês, né? Ah, não. Você fala é mês ou é por mês? Não, não, não. Por mês. Por mês, exatamente. De 400 a 600 reais? Isso, isso. Por animal? Isso, por animal. Mas vai no tamanho, no peso ou não? Não, não, não. O valor é o mesmo, entendeu? Qualquer tamanho. Exatamente, entendeu? E, então, hoje, nessa média. E agora, fala pra nós a verdade aqui, ó. Quem que é a dona dessa matutona aqui, ó? É, eu posso falar que é a dona dessa matutona de 17 anos de idade? Essa bruta. É, eu vou te falar um negócio pra você. A dona dessa cachorra de 17 anos aqui, ela é uma pessoa muito conhecida, muito famosa. E é grande igual ela? Bonita igual ela. Bitele igual ela. Bitele igual ela. Do coração muito grande igual a Fátima. Ah, não, então tem quem puxar. É. E a Fátima é carinhosa. A dona dessa bitelona aí... Também é carinhosa. É, também é carinhosa. Cara. Quem que é a dona dessa bitelona aí? A dona dessa bitelona aí é a apresentadora Silvia Alves. Mentira! Cidade Alerta. E a dona Silvia? A dona Silvia, exatamente. Boa noite, meus tesouros. Qual a dica que você pode dar? Qual a informação? Qual o procedimento que você pode dar pra quem quer fazer? A pessoa que não tem os cursos igual o seu, você vai que anda com a cachorra. Não, peguei meu cachorro agora. Vou andar com meu cachorro. Olha, uma dica muito importante hoje... Uma dica muito importante hoje pra você que tá nos assistindo agora, que quiser sair com o seu cão, é muito importante você usar uma peitoral, né? Bem segura. Que vai no peito. Exatamente. Que vai no peito. A peitoral, a gente olha. Ela entra no pescoço e na cintura, né? Desse maltezinho azul, né? E segurar a guia de forma bem justa, na mão, tá? Certo. E a peitoral ou a coleira, elas têm que estar bem justas no pescoço do cão, tá? Procurar sempre manter o cão junto do seu lado esquerdo. Ao passar em prédios, né? Vendo garagem, é importante você colocar o cão ao lado contrário da garagem. Vocês que estão andando com o cachorro, levam o animado pra passear, gato, cachorro, não passam na parte de trás do carro, gente. Eu não estou vendo o rei, não enxergo vocês. Passam na parte da frente do carro, gente. Faz favor pra nós, né? E é um acidente. É muito importante esse detalhe, entendeu? O pessoal acha que é só o pé da gente que queima, né? Não. Então, atenção, criançada, o pézinho do cachorro que nós chamamos pata, ela queima também, porque eles não têm sapato, né? É, o ser humano, se ele quer andar descalço a partir das 10h30 no asfalto, ou então numa própria calçada a partir das 10h30, ele vai queimar o pé dele na hora. E o cão não é diferente. O cão da mesma forma. Resumindo, se quer levar o cachorro pra passear, você acha que tá bom pra pisar, anda descalço. Se o seu pé não doer, tá bom pro animal andar. Se o seu pé tiver doendo, é porque não tá bom, não é isso? É, exatamente. Se você, a partir das 10h30, 11h da manhã, se você andar descalço, conseguir andar descalço, ou no asfalto, ou então numa calçada, entendeu? Se você conseguir andar, o cão também dá conta de andar. A sacolinha, pra poder catar a necessidade, o saquinho, que a necessidade já pega ali, não é isso? Exatamente. E também levar uma aguinha fresquinha. É, tem que levar uma água mais fria pro cão, né? Mas não é só a garrafinha da água, nem levar a vasilha também. Não, a garrafa e a vasilha, né? E aí é muito importante você levar uma água mais fria, né? Não água gelada, né? Água morna, não. Não, não, tá louco. Quem aguenta tomar água morna? Nem a gente não toma, imagina o cão, né? Nem a gente não gosta, imagina o cachorro. É, tá louco. O cão, ele é igual a gente, ele gosta de uma água mais fria. É isso aí, gente. Tchãozinho mostrando pra vocês como é que é, como é que não é. Andar cachorro, passear dois cachorros com o tchãozinho rancatouco. Vamos embora passear mais? Vamos embora. A prova tá boa, mas os clientes, os clientes tá pedindo. Vamos embora com o Márcio Silvier aí pra dar aí, ó. Vamos embora, com o Márcio Silvier. Com o Márcio Paulier, com o Márcio Paulier, com o Márcio Nino. Tchauzinho, é com Deus. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vem, 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 vem. Bora, faz. É isso aí, Paz de Boviso, vamos embora. Vem, faz. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Tchau, tchau.